Olá bem pessoal 13 e uma da tarde aqui na Espanha no Brasil 8 e 1 da manhã eu tô aqui no gráfico diário porque a btc ficou muito arisca mas ela segurou bem nesse suporte que foi testado já uma duas três quatro cinco seis sete oito nove vezes com o teste de ontem e hoje também na madrugada chegou a fazer uma mínima em 29 482 mas é bem provável que a gente jamais em tempo algum veja novamente a btc na região dos vinte e poucos mil dólares eu tenho para mim que depois dessa pernada impulsiva aqui em direção à nuvem de chimoco a btc não mais retornará para a região dos dos vinte e poucos mil dólares percebam que eu tô no diário na projeção de 26 períodos da nuvem de chimoco no diário a linha superior sequer sequer se mexeu ela continua flat a inferior tá caminhando por um para um paralelismo que talvez redunde num estreitamento que pode se transformar uma nebulosidade verdeado acredito que sim essa pernada impulsiva aqui em direção à nuvem cuja linha superior tá em 35 130 eu acho que já começou o próximo Kendall aqui no diário vai ser um doji um que é do comprador agora vamos por oito horas só antes vamos ver a barrinha do histograma aqui ó no diário já se abriu a primeira barrinha e que demonstra a perda de ímpeto dos vendedores agora vamos por oito horas horas e no oito horas o cenário é mais bonito e olha a força desse Kendall aqui comprador no oito horas e no squeeze aqui no oito horas a amplitude vendedora da ondulacional vendedora nitidamente perdendo impulso para dar as ou já já uma amplitude ondulacional compradora no macd no oito horas já já vai se abrir uma amplitude ondulacional também compradora então pessoal eu acho que jamais em tempo algum veremos a btc novamente em 20 mil e alguma coisa eu acho que foi a a última pontada de fé dos Cavaleiros do Apocalipse porque agora eu acho que essa pernada impulsiva em direção a ver o a primeira em direção esse target resistencial aqui imposto por esse que foi imposto por esses topos aqui ó na região de 35 e 500 36 e 600 primeiro esse topo de quatro de julho que impôs essa correção até a o fundo de ontem e o topo de 29 de junho que impôs essa correção aqui também então o próximo target resistencial relevante seria 35 e 500 com picos para 36 e 600 para aí sim acumular e buscavel up anual na na região de 44 45 mil dólares acima desses topos aqui em 40 e 500 41 e 300 que também está na memória do mercado e são topos também igualmente importante e vão impor alguma algum nível de resistência nessa retomada da btc em direção a ver o ap anual mas o fato é que esse quendo no oito horas aqui já tá bonito e é indicando a violência do retorno como eu havia prognosticado nos vídeos anteriores tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com análise da Ada da Cardano e da xrp quem quiser sugerir análises e é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço e é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço